Olha só, galera, estou aqui na Moca, evento antigo de carros, e a gente está com o Marcelo aqui, e o Marcelo está vendendo, né Marcelo? Fusquinha, né? Isso. Fusquinha 73, Marcelo? Isso, amarelo caju. Placa preta, galera. Placa preta, com certificado. Farolzinho da Ela, né? Está bonito o carro, né Marcelo? Isso, está com os quatro pneus novos, está a linha traseira. O pneu está novo, eu vou mostrar aqui, Marcelo, já o teu contato, né? São Paulo, né? Isso. 991656604, né Marcelo? Isso. 26900 vai embora, Marcelo? Isso, 26900 vai embora. Ele está todo reformado, né? Vou mostrar até aqui, Marcelo, as rodas, pessoal, a roda bonita, ela é pintada, né? Isso, está tudo personalizado, até a stampinha de válvula, o pneu 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 de válvula. Está tudo novinho aqui, eu vou tentar mostrar a lateral também. Todas as peças originais, galera, olha o vidro, tudo da Vox aqui, com o símbolo da Vox ainda. Retrovisores de época. Todo zeradinho, né Marcelo, o carro? Tudo original, todos os vidros originais. Todos os vidros originais, gente, olha só que legal. Vou mostrar de novo aqui, Marcelo, olha só, 1199656604, Marcelo, gente. Ele é um amarelo caju, né? Motor 1300. Manual, chave reserva. Está com manual e chave reserva. A tala dele aqui atrás está um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior a tala. É, a talinha mostra até aqui, Marcelo, aqui fica mais fácil para o pessoal ver, está novinho o pneu, né? Zerado o pneu. Zeradinho. Zerado, que legal. Carrinho bonito. Aí já vai de brinde esse aqui, Marcelo, também? Esse caju aqui? Ah, se for o caso, até vai. Até vai? Está aberto aqui, Marcelo? Está aberto, está aberto. Já está, olha, já está com um alternador, ignição eletrônica, a bobina da nova. Já fez o retrofit, né? Isso, olha. Alternador, as bobinas da nova, ignição. Ignição. Ou seja, não tem dor de cabeça, né? O carburador está limpo, os filtros todos novos, correia nova, não vaza óleo, motor sequinho. Liga para a gente, Marcelo, pode ser? Está mostrando aqui enquanto você liga, olha só. Alinhado, galera, 26 e 900. Um verdadeiro brinquedo aqui, ó. Verdadeiro brinquedinho da estrela, hein? Para quem curte, os carros que é de São Paulo, está no bairro da Moca, região da Moca, tá? Moca, está a tua pé. Tá gostoso o barulhozinho por esse carro. Zerado, zerado, motor. Beleza, Marcelo? Vocês devem desligar? Isso aí, gente, ó. Vou deixar de novo aí o contato dele na descrição, tá bom? Vou mostrar lá dentro antes da gente ir. Aqui está aberto, Marcelo, na frente? Está. Olha só, gente, tudo zeradinho, né, Marcelo? Tudo zeradinho. Tem a capa do pneu. Tem a capa do V600 para ver com o step original. Olha só, gente, que bacana esse carro, hein? Marcelo, 26 e 900, né? Isso. Zeradinho, vou deixar o teu contato também na descrição. Ah, tá ótimo. Quem tiver interesse, eu vou mostrar lá dentro só, Marcelo, antes da gente finalizar. Isso aqui, ó, gente, 26 e 900. E está fechando que nem geladeira, né? Ó. Dá gosto, né? Zero. Zerado. Aqui dentro, gente, que bonito o carro. Todo original, de época. O lance está com o rádio. O rádio, ele... É, o rádio retrô com USB. Retrô já com USB, né? Isso, cestinha, estofamento, forração interna. Está zerado, Marcelo, o teu carro. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns pelo carro, cara. Muito bonito mesmo. Dá até dó de vender, viu? Dá, realmente, às vezes, até aperto o coração. Aperto o coração, né? Aperto o coração. Sualho novo, tudo bom. Tudo zerado. Pode entrar embaixo, pode tudo. Pode entrar embaixo, pode ir no poço levantar ele. Isso aí. Marcelo, obrigado, viu? Meu quebradeiro. E ó, a porta, que legal, ó. Geladeira, né? Zeradinho. Marcelo, valeu, irmão. Obrigado, viu? Obrigado, eu. Valeu. Valeu.